Tô! Tô! Vamos meter música, peraí. És capaz de não vir desse lado. Ok. Já estamos no login, pessoal. Estavas a ouvir daí? Já. Ganda som o meu. Boa Rocky. Então, primeiro a ban de Sajwani. O que é que achas? É uma ban estudada, na minha opinião, acho eu. É, já a dar forte e feio no Pascual. É claro. Exato. É um check no Mestre de Historia do Pascual. Já, mas vai sair um Jarvan 4. Vamos ver como é que é. Uma veine. Isto é, pensar no AD Carry porque foi... Foi o que picou da outra vez, sim. Exatamente. Exatamente. Excelente. E apesar de ter tido um erro ali difícil, no late game até recuperou bem com o Jax todo de fidad. Muito bom. Então... Segunda Jinx. Banira em Jinx. Quem é que joga Jinx naquela equipa? Maria João. Não. 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 É claro. Ok. Master E. A tirar o... Champion ao... The Boss. Estou a estranhar a falta do banho no Jax. Pois. O Jax deu ganda carry no último jogo. Nautilus a ser banido no jogo errado. Ninguém banha o Nautilus além da viva. Mas banhem aqui. É uma equipa que não joga com o Nautilus. Mas atenção. O Jax está aberto para o Holder. Se não estou a erro. Ou o T-Boss. É o T-Boss. É o T-Boss. Aliás, há muitos Champions OPs aqui abertos. Verdade. Verdade. Quis bem? Eu prevejo aqui uma Pico de Sona já. Vamos ver. Tem sido habitual na Beatriz. Vão usar o Sweep? Sim, também pode ser. Ela já corrigiu as Masters que eu já estive a ver. Tau tau tau! Granda ação do Rocky. Hello Jwena! E? Então não. Ela não vai picar ninguém? Com 5 segundos? Eu acho que isto vai sair. Não, não Estás a ver? Eu não consigo ver a frame Estás a ver as frames? O que é que ela escolheu? Hã? Está? Estás aí, Fábio? Fábio Estás-me a ouvir? Estou, e tu? Estás-me a ouvir? Eu não consigo ver as frames Pois não Porquê? Mas eu posso dizer o que é que eles picaram? Eles picaram uma Caitlyn E um Amumu para o Pascoal O Tiborce claramente pegou o Jax Aquele Jax OP Sim Do primeiro jogo, todos viram A Kohlbara para substituir a Vayne do primeiro jogo Pegou a Sivir Estamos assim, para já? Não, tiramos o Vayne Muito bem É estranho, lá está O Passaporte da Equipa Purple Pegaram Trash Trash? Oblivion Ainda está a escolher que Champion irá picar Provavelmente estará a pensar Na Team Combo Na Team Combo Uma boa escolha Pedimos desculpa aos nossos telespectadores Pelo erro ocorrido Não estarmos a conseguir ver as frames dos jogadores Vamos mandar uma carta registrada à Riot Exatamente Exatamente, isto é um report Sim, report na Riot Sempre a lixar Então a Blue Team está neste momento a fazer as duas últimas piques Older e Cortesão Older escolhe novamente a Ary Cortesão escolhe a Lissandra Que foi banida no primeiro jogo dele Do outro lado temos já Atenção que o Older troca para a Oriana Isto para fazer não Diana, está indeciso Ambos Não, volta a Ary Ambos com TP Ary e Lissandra com TP Aqui a Purple Team está a fazer last pick Neste momento tem Caitlyn Amumu, Trash e Luke Smith Com TP Sim Ainda está a fazer a escolha, está indeciso Timo Só selecionou o Timo ainda Claro Eu consigo ver as frames quando elas estão locked Não consigo ver os champions e os spells Portanto neste momento tem uma Fiora selecionada Uh, um pick que ainda ninguém utilizou neste torneio Também com o TP Claro Atenção que o Older trocou o TP para a Ignite Bem escolhido, na minha opinião Não compensa, nem sempre compensa dois TPs E o Bud dá pique na Fiora Muito bem Queres fazer um resumo outra vez, equipa azul? Exatamente, a equipa azul tem Sona, como suporte, Jax, jungler AD carry, civir Mid laner, Ary E top laner, Lissandra Muito bem A Purple Team tem AD carry, como cuntin Jungler, Amumu Trash, como suporte Mid laner, Lux E top laner, Fiora Com DP também O que achas destes piques? Uh, aqui bastantes piques interessantes Eles deixaram, mesmo após aquele primeiro jogo Deixaram o Jax aberto para a Blue Team E a Ary, que fizeram dois bastantes bons jogos Uh, para para o Team tem aquele combo de Amumu Lux E depois o ulti da Fiora, aquilo pode ser perigoso Muito bem, muito bem Uh, mas a Blue Team também tem algum CC Aquele ulti da Sona Com a Lissandra a entrar na fight Depois o ulti, aquilo também pode ser Vamos ver, vamos ver como é que eles vão fazer as Team Fights Gabriel, se quiseres podes entrar O outro gajo Ainda não apareceu, portanto fica ele de fora Podes falar também, se quiseres Não, estou a fazer caso Ah, está bom Então, agora aqueles dois minutos e meio de espera Exato, a par qual o Team, curiosamente, leva dois TPs Três TPs, Smite, Exhaust e Heal Blue Team, Exhaust, Smite, Heal, Ignite e TP Isto porque vocês não conseguem ver É por isso que... Sim, sim, confio, agradecemos Achas que a equipe... É muito interessante aquele duplo de TP Sim, será que copiaram da equipa 2 A equipa com mais sucesso no torneio até o momento Não iremos falar de coisas que agora não são muito... Pesado Mas sim, talvez... Talvez para ter a Lux com aquele ult e com aquele CC É interessante também poder chegar rápido de uma ponta à outra do mapa Portanto, TTP é bom na Lux Sim, digo-te que Ignite na Lux para mim não é grande coisa Porque ela não tem rendes para usar o Ignite Exato, e hoje em dia também existe muito Lifesteal neste jogo Portanto, perder... Não sei, eu pessoalmente, se fosse que o Lux também escolhi o TP sem problemas Muito bem, muito bem No stream estão a dizer que não se ouve nada dos vossos comentários Têm que aumentar o volume Não se ouve nada nos nossos comentários? Já, tchau, fui Pá Estranho Estranho, não consegui confirmar porque estava sem som no stream Mas acho que é das colunas do Pascoal Portanto, 15 segundos para começar este jogo Muito bem Ghost, é... Ghostface, és tu que estás a dizer? No micro é um pouquinho mais baixo A sério? Mas eu ouvi-o bem, meu Eu estava a ouvi-lo bem, eu fui ao meu stream e ouvi-o bem Não, acho que não, mano, acho que não sou eu É só um bocadinho baixo, mais nada Tá bem, ele que se aproxima ou... Ah, já sei Sim, mas é porque não sou eu que... Não sou eu que estou... Calma, mas não... Mas é porque não sou eu a streamar Sim, ele fica sempre um bocadinho mais baixo, mas eu ouvi-o bem na stream Não, não, não O problema não é esse O problema é que eu estou a partir do TS e tu é que estás a streamar É por isso que... Sim, mas eu fui ao meu stream, fui ver o stream Percebes? O stream E ouvia-te bem Ai, os gajos até arranjaram um clube novo Só para meterem PS LOL Muito à frente Agora estou eu no ecrã de loading Já? Eu também Skins poucas O pessoal aqui não está a investir, como é que é? Então... A Riot agradece, vamos Sim, eles são pobrezinhos Olha, o Curtizão, não fez as masteries Eu acho que os gajos desistiram, portanto é vitória nossa Desistiram? Ah, eu jogo por eles, não seja por isso O que é que aconteceu, meu? Aconteceu alguma coisa? Sim, houve um gajo que esqueceu-se de picar masteries Ou um bug qualquer e não conseguiu dar masteries e então pediu para sair Então... Mas saem todos e começam outra vez Sim, sim, todos, sim, todos Já estamos a fazer o coiso, eu já te dou invite, peraim Ok, isto... isto não seria normal Sim, há o Curtizão, a mesma pessoa que picou duas botas da outra vez Exatamente Curtizão, um caso de sucesso Eu já vos dou invite, acho eu Espera lá, eu tenho que sair do... do coiso? Sim Caros telespertadores, assistimos a mais um caso de nobice Pessoal, estou cá ai a vibrar pros Pussycat walls, meu, então Fuck off, vá-me, isso é para fazer depressa, tá bem? Tu à espera? Sim Vá, já deste invite? Já Já, peraí, vou até outra vez Spectate, já estou, já estou E dá-o ao Fábio também para ele entrar em Spectate Já sei Entra lá, Fábio Calma, estou no jogo ainda, mano Eu já saí Ai, eu bem parecia que ele queria jogar da nossa equipa Olha, até a adversária quer jogar da nossa equipa É impressionante Vá pessoal, até já Bem... Falta ai alguém, meu Eu... Eu... Vai ser difícil relembrar tudo Mas vou fazer um esforço Start this game already Portanto, isto não era o seguinte a acontecer, não é? Pois, isto é tudo muito esquisito Eu continuo sem ver as frames Isto está a irritar-me solenamente Isto está aqui um blind peak Tá, tá Eles fizeram um blind peak Pronto, é pá É para serem as mesmas Isso é mais rápido Eu agradeço Sinceramente Ok, mas está aqui as mesmas peaks Como toda a gente pode confirmar Que eu continuo a não conseguir ver Mais a frente, vamos conseguir ver Tanto em conta que a sala é nova Isto é um bocado estranho, não? Sim, eu devia ter que fazer reload ao jogo Mas pronto Continua uns dois tps na Purple Team Deve garantir que eles não mudam nada Não, não, não Isto não... Está tudo... Start the game already! Ignite Start the game already! Ok Não, foi ele que metiu uma cena no Youtube Pronto Pronto Mais 3 minutos à espera Porque isto já não estava a demorar pouco O jogo já começou ali Era de ontem? Era, era Como veem Uma pessoa aqui claramente frustrada Porque ainda não pôde começar a acessir ao jogo Pronto O que é que se pode dizer? Desta vez não vamos ter um trem da Amertop Estou curioso para ver qual é Man, está boa gente nesta sala Temos que mudar para outra sala para outro gajo entrar na nossa Sim Channel switched User joined your channel Esse gajo esqueceu-se daqui senhora outra vez User joined your channel Mas pá a sério Mas foi mesmo É para eu dar quit É para nós não desaparece É para a sério Qual? Mas o que é que se passa aqui? Mas o jogo foi cancelado outra vez Guilherme E o que é que se passa? O jogo foi cancelado outra vez? Não O problema não são as matérias Mas ele tem as masteries ou não? Metal Metal Bom, eu vou botar no PS User disconnected from your channel Ixi Está com alguma coisa de ridículo Espera aí Vou chamar o Fábio Fábio Anda para outra sala Channel switched O que é que achas destas piques? Eu ainda estou a tentar fazer spectators E pronto Ah pois O jogo ainda não começou Já vai começar em 14 segundos Espera Esperemos irmãos Espera Espera As piques do meu canal de tweets Estão desperta Iiiiis Será agora? Será agora? Será agora? Mas ao que parece as masteries continuam erradas Não é? Pá Já E isso já Lamento Para mim Isto já me parece um bocado ridículo Não sei bem se eles vão cancelar o jogo novamente Se não Pois Eles já Deveriam ter vindo avisar Se assim fosse Não sei Veremos Ai caraças Tanta maquilhagem Qualquer das formas As escolhas As escolhas de equipas são São interessantes Vamos ver Como é que eles vão jogar Eu ainda não consegui ver Eu gostava de ver Eu gostava de ver Muito bem Portesão A ajudar a sua equipa outra vez Depois do sucesso de dois pares de botas Agora Sem masteries Já ouvimos o som do jogo Aí está O usuário se juntou o seu canal Sim Bem-vindo ao Summoner's Red Ah afinal eu gastei masteries Só não é masteries Bada parvas São São 12 12 12 6 Fui avisado pelo carclard Obrigado carclard Bem-aja Sempre muito atento Sempre muito atento Não participa no torneio Mas contribui João Dias Para todos Portanto O jogo já começou Posições de defesa Na minha opinião A equipa azul Está um bocadinho melhor posicionada Para defender a jungler Qualquer das formas ali o Amumu Vai começar pelo Blue Tudo como previsto No jogo normal até agora No jogo normal até agora No jogo normal até agora Hum hum É Ui Espera lá Estou aqui com os problemas técnicos, eu não consegui fazer spectating. Não? Então. Estou. Estou. Vai sair, vai sair. O que é que faz lá? Portanto neste minuto... Aqui... Talvez o minuto esteja um bocadinho mais puxado, mas estou a fazer aquelas trades iniciais, tentar covar o máximo número de creeps. Ok, já os problemas técnicos estão resolvidos. Já um grande confronto no top. Curtesão... Vai ter que usar o pot. A ser violado e... Não é. Mas a intenção é que esta lane é bastante desequilibrada a nível de ranked game. Digamos assim. Se o buttcruncher tem usado o flash, matá-lo. Estou. Esta é a minha experiência de jogo. Aí está. O stream continua muito focado no top. Talvez lá porque esteja onde esteja a ver as maiores trades. Oi? E novamente... Mas atenção porque... Aqui o Pasqual quase 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 quase. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui na jungle. E... First Blood. Outra vez Jax. Jax. A violar Pasqual. Outra vez Jax. A tentar aquela guarda ali posta para ir... Foi muito boa. Pasqual, grande estreia neste campeonato. Mas o jogo ainda agora começou. Cortezão ainda vai a tempo de fazer 3 botas. Exato. Nem 5 minutos de jogo temos. O top continua a ser muito focado pelo... Pelo jogo. Lux já foi à base. Já fez o TP. De volta. Já vem com duas... Fairy Charms. Aumentar o seu regeneration. Atenção o Pasqual vai tentar aqui um gank. Verdade. Será que consegue? Older não tem mana. Oi? Acertou. Ah... Lux. Tá um bocadinho atrás. Mas é... A minha stream está um bocadinho... Chamo aqui matar uns processos. Peço desculpas aos espectadores... As três pessoas que estão a ver. Ah... Não tenho mais nada. É tudo que consigo fechar. Vamos lá ver. Há uma pequena vantagem de gold para a equipa azul. Ah... Ah... A pequeníssima ainda. É... São uns 400 de gold do... Do First Blood. Menos a diferença de farm. Que é a equipada... Sim, mas... Mas atenção que agora a Red... Eles são igualados. É de cá para o Skadoom. Verdade. A diferença é dos... É de... É porque a botlane está muito bem farmada. Oi? Olha ao top. Já que você vem cá ao top. Aí está. Atenção. E aqui pode haver o... Atenção. E aqui... Ah... Muito. Grande é. Grande é. Ui. Ui. Mid? Quase, quase, quase. Ah... Quase. Foi pelo chamado CX. O jogo é muito ativo. O que achas? Sim. Era aquilo que estávamos à espera... Logo... Logo pelas escolhas dos Champions que foram. Tinha de ser mesmo assim. Não vi outra hipótese. Sim. Mas... Qualquer das normas... Seis minutos só há uma kill. O gol de... Está bastante igual para ambas equipas. Portanto... Está um jogo equilibrado, digamos. Sim. Na verdade. Até porque... A equipa Red tem muito, muito mais farm que a Blue. Sim. É isso que está a fazer a diferença. Mesmo com uma kill a menos. Sim. O farm está a ajudar muito. Mas a decisão que essa kill... Esse first blank foi no Jax. O Jax... Com... Com algum feed. Com algum dinheiro. Ele faz... Vai fazer a diferença. Porque... Sim. Vamos ver. Olha. Vem... Amumu no bot. Mas está uma ward. Está a perder tempo. E XP. Aí está. Volta à sua jungle. Para fazer o Blue. Entretanto... Jax. O Jax está a encaminhar-se para lá. Pode... Porque ele viu ali. Provavelmente sabe que o Blue nasceu agora. O Jax também não é... Snap. Parve. E é capaz de roubar. Mas a Lux também está... Está a perseguir. E rouba. Rouba ao Blue. Sim. E é capaz de matar o... Não. Entretanto... Já pôs ali a lanterna. Sim. Aí está. No meio. Aller. Tenho-vos a dizer que o jogo tem o Spectator visible. Tem o quê? O Spectator está visible. Ah. Ups. Tens que ver a stream. Tens que ver com... Tens que ver então com o delay. É. Com o delay. É. De vez em quando... Comenta. É tipo ver um... Um jogo de futebol com alguém ao vir o rádio. Que são vocês. Sim. Não é mau. Não é mau. Não é mau. Ah. Portanto. Aqui... Vamos... Vamos agora para o... Para o minuto 8. Oi. E aqui o que vemos é uma... Não. Ela usa o ulti. Tem que desperdiçar o ulti no top para não morrer. Exato. E era isso mesmo que eu ia falar. O que vemos aqui é que... A Red Team está a ganhar no top. Verdade. Mas está a perder nas outras lanes todas. Sim. Olha o mid. Tem cuidado com o mid. Jax aparece. Não é mau. Não é mau. O Amumu está mal posicionado. O Priscol também já percebeu disso. Sim. Mas a Ari... Não lhe cortou a... Digo que a Red Team está a perder nas outras lanes. Não está a perder, quer dizer, perder entre aspas como é? Olha. Aí está. Kill no top. Mas aqui... E uma kill no bot. E uma kill no bot. E muito bem, 3-1 em kills Ouch E esta parte do jogo aqui bastante conhecida agora De verdade, muito forte Muito fortes A equipa azul mais uma vez Com muitas kills E pouco farm Aí está, Pascal morrer outra vez Uma kill para a área Portanto a equipa azul retoma a vantagem no gold Mas é uma vantagem muito pequena A Fiora no top já está com 2 itens completos Já tem muito mais farm que a Lissandra Portanto Vamos a ver O que é que achas Marcelo do jogo até agora? Ah A equipa azul está a jogar melhor do que eu pensava Está a jogar melhor do que no jogo passado Mas a atenção que uma Fiora afiada Uma Fiora faz milagres neste jogo Cuidado Estão vendo Estão vendo Eu vou continuar A primeira A primeira A primeira A primeira A primeira Obrigado.